Começando aqui na loja Casas Miranda, isso mesmo, monte e enove o seu lar, prazer em servir bem vocês Loja maravilhosa né, amo gravar aqui, não me canso de falar, uma loja que se você falar que veio da vlogueira do lar Você tem 10% de desconto no dinheiro, isso mesmo, tem que falar que veio do meu canal E olha, tem muita novidade aí pra você, vai ter sorteio lá pro dia 8, 8 de 5 de 2023 Eu quero mostrar pra você o que vai ter de sorteio hein, então vamos aproveitar E eu quero começar com essa panela que eu ganhei da loja e uso todo dia na minha casa Top, maravilhosa, ela tá por R$ 599,99, vale muito a pena, tá um preço bacana pela qualidade que é essa panela Ela vai em fogão de indução, olha que chique, muito chique, ela é cerâmica, olha aqui Ai é maravilhosa, quando ela pega o calor assim, você não estraga a comida nela não, de verdade Maravilhosa, R$ 599,99 E mostrando a surpresa que a loja tá oferecendo pra vocês, isso mesmo Um faqueiro da marca Brinox, olha isso Então vamos lá, a Casas Miranda, acima de R$ 50,00 em compras, concorra a um lindo faqueiro Brinox de 42 peças, olha aí Em aço inox, linha moderna, sorteio dia 8 do 5 de 2023 Então a partir de R$ 50,00, você já começa a ganhar um cupom R$ 100,00, dois cupons E assim por diante, você vai concorrer Esse lindo faqueiro, gente Brinox, aço inoxidável Bacana, né? E voltando na panela, olha a vermelha Ai é top, olha que linda Linda, 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 né? Também R$ 599,99 É maravilhosa Eu sei o que eu tô falando porque Eu fiz várias resenhas lá no meu Instagram Pra vocês assistirem Tem short postado Eu fazendo banana Frita na frigideira Ovo que não gruda Tem resenha pra vocês Isso mesmo Estão maravilhosas aqui essas panelas Top, top, top E preço também, né? Agora se você comprar à vista Tirei 10% Poxa, vai cair bem o preço Meus amores E continuando com as panelas Eu vim aqui pra porta Pra mostrar esses jogos de panela Aí, o que eu vou mostrar aqui? Uma toda de alumínio Que ela vem 5 peças É alumínio polido Tá? Ó Ele tá por R$ 89,99 Também tá participando Dos 10% De desconto Se você pagar à vista, tá? Olha aqui Esse também Ele é um verde Ele é pintado Por isso que ele tá mais caro R$ 94,99 Vem 5 peças Ó Tem rosa Tem vermelho Aí tem esse Com a borda mais Levantadinha, ó Esse não tem a borda Esse já tem borda Ele vai pra R$ 115,99 Ó 5 peças 5 peças Também Tá? Agora eu vou lá Pra outra fileira Lá pra mostrar Os jogos de panela Que tem Que vocês amam Assistir aqui Nesse canal E da Tramontina Vai ter esse jogo De inox Por R$ 499,99 Que vem 5 peças Também Olha isso Vamos ver se eu consigo Tirar um pouco aqui Ai Ele vem 5 peças Ó As inox Tava tentando ler As peças A caçarola A panelinha De lingau Ó Por R$ 499,99 Da Tramontina Inox Top Olha Por R$ 374,99 Ele é revestido De cerâmico Ó Vem 5 peças Ó Por R$ 293,99 Ele é da Enjoy Alegrete Ele O revestimento dele Ele é de Teflon Ó Ele vem 5 peças Seis Né Seis peças Olha aqui Da Tramontina Também Da Solar Esse é da Solar R$ 749,99 Ai Tenho vontade Dessas panelas Também Olha aqui Esse aqui É da Tramontina Solar Também R$ 649,99 Um monte Isso aqui De jogos De panela Olha aqui Da Tramontina Esse é Paris Tá Ele vem 7 peças Por R$ 434,99 Um ótimo preço E pela qualidade Né Ó Top Top Aí tem Da Rochedo Que é O queridinho Da dona De casa Tem com panela De pressão Gente R$ 579,99 Um ótimo Preço Também Com panela De pressão De primeira Seis peças Vem Top Olha Da Casa Ambiente Esse aqui Olha Que lindo Me vencei Sete peças Depois eu vou Perguntar o preço Aqui pro pessoal Pronto Meu amor Já descobri O preço Desse Da Casa Ambiente Aí vai ter Esse também Tudo mesmo preço Tá Já mostro o preço Já E também A loja Oferece Esse Eles estão Por R$ 434,99 Olha isso Tá lindo Olha ele aqui Fora da caixa Uma graça Viu Ó Amo Quando tá fora Da caixa Aí tem esse aqui Que tá por R$ 599,00 Da Casa Ambiente Esse é de cerâmico Ó E ele vai tá Aqui Ó Olha Que lindo Ai Esse é top Ó Nossa Muito bonito Muito bonito Mesmo E é isso aí Muita panela Linda Aí eu quero Mostrar pra você As panelas De pressão Que tem aqui Tem de vários Ó Olha aqui Ai Panelinha Boa Viu Eles me ensinaram A olhar os litros Aqui embaixo Aí é só Até eu pegar As manhas De novo Esse é Três litros E duzentas É Ó Que maravilha Tamanho bom Então Esse tá por Esse tá R$ 209,99 Esse aqui tá Por R$ 224,99 Vamos ver Se eu consigo Se é isso mesmo Quatro litros e meio Isso mesmo Tô acertando Aí vai ter maior Por R$ 235,99 Da marca Nigro Tá Eu tô mostrando Esse aqui Ele é R$ 6,400 Tamanho top Ó Bastante Aqui Ó Da Nigro Tem bastante Tem esse aqui Que tá por R$ 211,99 4 litros e meio Também Esse aqui É da Rochedo Isso mesmo Ó Tem mais panela Tem as industriais Essa aqui Eu não consigo Levantar Não Vamos ver A 22 litros R$ 454,99 Tem esse aqui Também Por R$ 404,13 Litros Ó Pra quem faz Bastante comida Olha Tem esse aqui Tem esse aqui Parece que é 10 litros Por R$ 157,99 Tem pequenininha Também Eu pergunto Eu vou pequenininha Pôr umas batatinhas Pra cozinhar Uma sopinha Pro bebê R$ 51,99 R$ 51,99 R$ 51,99 R$ 51,99 R$ 51,99 R$ 51,99 Que top Fala a verdade Ó Eu faço isso Pra tirar umas fotos bonitas Pra vocês Fazer umas capas Aí bonitas Pra vocês Entrarem Não perder As ofertas Ó Gente Lembrando Que tem site Tá aí Anotado Pra você Pode comprar E sentadinha No teu sofá E o que não tiver Lá no site O que que você vai fazer? Manda mensagem Pra loja E pede pra eles Colocarem lá no site Pra você poder comprar Olha que legal Olha que mordomia Que você tem Com a loja Casas Miranda A loja oferece Pra você também As panelas Os caldeirões Ó Pra você Que trabalha Com comida Escolinha Por R$ 88,99 O número 28 Tem o número 32 Por R$ 126,99 Tenho 36 Por R$ 159,99 Ó Todos Vem com tampa Vamos lá Tem as caçarolas Aqui também Esse Capacidade máxima Deixa eu ver Número 32 Por R$ 85,99 Bastante Ó Desse aqui Eu já tenho até Pra usar No meu dia a dia Eu tenho na minha casa Pra fazer um charuto Quem gosta de charuto Quem gosta de charuto aí Número 26 R$ 62,99 Charuto de repolho Eu gosto de fazer Da folha de uva Eu não gosto muito não Repolho dá mais sabor Olha aqui Que tem aqui No corredor das panelas Os corredores Olha que lindo Esse rosa Ele tá por R$ 35,99 Ai que vontade De levar Que me deu Ó R$ 35,99 Ó Top Nossa Ai minha irmã Ia gostar desse aqui A Carla Blogueira Ó R$ 35,99 Tome bem Grande né Ai Esse aqui é Dois andar né Esse que eu tô mostrando Agora Esse aqui Ele tá por Deixa eu ver R$ 46,99 É R$ 46,99 Esse é um andar só Olha que legal Muito bonito né Olha esse Dourado Ai que chique Muito chique Agora tem uns grandão Aqui ó Bem grandão Bem grandão Por Ah não É É Tá maior Ele tá R$ 46,99 Nossa Ele é grandão Sim Muito top né Olha esse R$ 15,99 Centavos Ó Ó R$ 15 Vamos ver Esse aqui Ai meu Deus Esse tá Deixa eu ver É Esse aqui tá Assim o preço Mas vamos ver Que tem mais dele Aqui Às vezes eu acho Achei ó R$ 51,99 Ele é super firme Forte ele ó Pra durar bastante Tempo viu Cabe bastante Louça Maravilhoso Ó Cinza Olha Tem aqui de bambu Também Tem R$ 74,00 Peraí Ó R$ 74,99 É assim que fica Olha esse Com grade Olha que lindo Ai meu Deus Tá R$ 99,99 Também Super clean Né Pra sua cozinha Lindo Bom Meus amores É isso aí Eu vou finalizar O vídeo Gravei bastante Coisa legal Pra você Então Fiquem com Deus Que Deus Abençoe você E bora Com a palavra Do Senhor Que é o mais Importante Em nossas Vidas Beijo Amo você Em Cristo Jesus Bem-aventurados Que choram Pois serão Consolados Mateus 5 Versículo 4 O alívio Vai chegar O sofrimento Não vai durar Para sempre Não perca A esperança Deus Trará um fim Ao seu sofrimento E vai restaurar Todas as coisas E enquanto Você espera Ele está Com você Fale com Deus Ele vai enxugar As suas lágrimas Amém Fique com Deus Que Deus Abençoe você E até A Próxima Beijo Amo você Em Cristo Jesus Amém Amém